Depois da morte do pai, o menino entrou em depressão. Ele teve alguns problemas para dormir, não conseguia dormir direito, chorava muito, deu alguns trabalhos na escola. Há um ano, ele começou um tratamento com remédios e terapia. Ainda estou querendo que ele melhore cada vez mais, que ele saia desse tratamento psicológico recuperado. O pai de Paulo Roberto morreu de pancreatite. E para amenizar a saudade, o menino faz o que eles costumavam fazer juntos, cozinhar. Isso me traz a lembrança do meu pai. Eu sinto que quando eu estou cozinhando, eu sinto a presença dele junto comigo. No final do ano passado, com a ajuda da mãe, Paulo Roberto criou um canal no YouTube, onde posta as receitas. Meu objetivo desde o início é ajudar as pessoas a cozinhar, para que não aconteça nenhum desastre. A superação do Paulo enche a mãe de orgulho. Por mim, ele pode ficar na cozinha 24 horas. Para a psicologia, a atitude de Paulo pode ser chamada de mecanismo de sublimação. É quando a pessoa desenvolve uma arte para superar um luto ou um grande sofrimento. Ele vai, através da arte, conseguir se expressar naquilo que as palavras muitas vezes faltam. Ele vai conseguir dar nome ao sentimento, ele vai conseguir dar vazão àquele processo de luto. E a arte é uma linguagem muito sublime para isso. Daí o nome, mecanismo de sublimação. Esse enfrentamento é saudável. É algo muito saudável para a pessoa, porque cada um tem um processo de dor diferente. Cada um enfrenta a dor de forma única. E desenvolver uma arte, desenvolver um mecanismo que auxilia a pessoa a passar por esse processo, é algo muito benéfico. Nossa equipe acompanhou uma receita, o pudim de framboesa com morango. E olha, não perde para nenhum chefe de cozinha. Está de parabéns. Deu muito certo, viu? Está muito saboroso esse pudim.